Salve, irmãos de cultura aqui do Nenja Anime, todo belezé, abraço com vocês. Estamos aqui hoje, guys, não para analisar o seu MyNameList, mas hoje vamos analisar o meu MyNameList secreto, a minha conta secreta, amaldiçoada, que na verdade eu compartilho com um amigo meu, cheia de porcaria, mano. Essa conta, ela é basicamente focada para animes de cultura, que eu não tenho coragem de pôr no meu MyNameList principal, né? Espera aí, deixa eu trocar o profile do óculos para fazer sentido com o vídeo, né? Pronto, agora a gente já está amorfado no modo guerreiro de cultura, vamos ver essa merda aí. E ó, fica até o final desse vídeo, porque entre o vídeo, né, não vou falar para você se vai ser até o final, se vai ser até a metade, mas fica até o final para você saber quando que vai ser, né, mano? Até o final desse vídeo, eu vou jogar um desafio para vocês, e eu vou explicar assim que eu começar a comentar disso melhor, nesse momento do vídeo, e esse desafio, vocês vão ter que fazer alguma coisa que vai envolver essa conta minha, demorou? Então bora lá! Estamos aqui então, galera, com a maldição do dragão, essa é a amaldiçoada. Essa conta vai virar a maior sauce de anime de cultura um dia, cara. Agora, escrevam o que eu estou falando, eu e meu amigo Léo, vamos fazer essa conta acender. Nossa, a comunidade de cultura, você está ligado o que eu estou falando, irmão? Mas a gente vai analisar ela hoje, já estamos aqui, ó, Vanilla or Dynabil, porque vocês sabem, né? A gente aqui que é irmão de cultura, né, mano? A gente não é psicopata o suficiente de gostar de um bagulho que não seja Vanilla. Tudo bem, a gente pode pular para outros gêneros, né, na categoria de anime de cultura, Mas a gente não pode deixar de dar a maior ênfase para Vanilla. Sabor baunilha, quem não gosta de um rentão de baunilha, tá ligado? Sabor baunilha ali, gostosinho. Não assistimos Ugly Baster, de coisa de psicopata. Tentáculo, ah, tentáculo até vai. E NTR, e Grape, mano? Eu não posso falar essa palavra, mas eu vou falar uva, tá? Vocês sabem que Grape em inglês é uva, né? Então eu vou falar Grape, para não falar a palavra lá, senão eu estou fudido nesse canal, mano. Mas, foda-se. Vamos lá, então, não assisto Grape, não assisto NTR, não assisto Ugly Basterd. E Ugly Basterd é coisa de psicopata, já basta você aí, todo fudido, não faz academia, só come Burger King. E aí você vai lá e vê o fã que é anime de cultura, que tem um Ugly Basterd, mano. Você é psicopata. Vamos lá analisar, então. Puta que pariu, já estou até pensando aqui, quanto que vai demorar para eu editar essa merda, para censurar esse lixo. Nossa senhora! Aqui são os meus completos, a minha plan do watch. Eu não vou falar de plan do watch, só vou falar dos completos. Vral, plan do watch tem 130 animes de cultura, demorou? Então tá, vamos lá. Eu vou falar para vocês só dos completos, tá? Como que analisa esse tipo de bagulho, mano? Como que fucking analisa um rentão? Vamos começar aqui, então, por Aikagite Animation, irmão. Aikagite Animation fez parte do primeiro vídeo. Não, é só coisa de cultura aqui, só maravilhosidade. Os animes de cultura que eu for usar, né, futuramente para outros episódios de top 5, essas coisas. Eu vou comentar brevemente, para não estragar a surpresa na hora que eu lançar o vídeo. Então, vamos conversar aqui de Aikagite Animation, que eu já coloquei para vocês ali no primeiro episódio de top 5 rentões de qualidade. Sabor baunilha, irmão. A Aikagite Animation, ele se passa da menininha lá, dando a chave, né, do apartamento dela para o amiguinho lá dela que está no colégio. Ela gosta dele, ele ainda não sabe se gosta dela, mas ele vai conviver com ela ali. E aí, o cara já vai acordar com aquela beldade, cozinhando a comidinha ali. Nossa, o cara já acorda como, irmão? Chublegue, blegue, leigo, leigo. Madeirada na costela, vigval, prau. É isso. Bora para o próximo aqui. Ah, macano. Vocês vão ver aqui que só tem quase 10 aqui, né, mano? Porque essa conta minha aqui, ela é dividida com um amigo meu. Ele joga as putaria dele aqui também, porque ele não tem coragem de jogar no mais limite padrão dele, né? Então, a gente sempre tem um lado obscuro, né? Eu estou mostrando aqui para vocês, mas vocês não vão saber mesmo, vocês não sabem qual é essa conta. Aliás, fiquem no vídeo que eu vou comentar para vocês depois o desafio, tá? Ah, macano, viado. Ah, macano é o anime também que fez parte da primeira lista de top 5 rentões aqui do canal. Essa é uma visual novel que o moleque vai lá ajudar os avôs dele com uma pensão lá, que neva pra caralho naquela cidade. Aí ele vai ter que tirar a neve ali, não vai ter que tirar só a neve, não. Vai enterrar as meninas de Chublegue, blegue, leigo, leigo. Como é uma visual novel, vai ter várias rotas, então ele conhece várias meninas lá. Aí eu abro essa porra aqui, eu vou ter que ficar censurando a porra da foto de perfil, tá ligado? É rajada, mano. Beleza, ó, esse daqui é o Chublegue, bleigo, muito bom. Vai lá fucking ver o meu primeiro episódio de top 5 rentões de qualidade, com romancezinho, sabor baunilha, bonitinho ali, ó. Ó, os guerreiros aqui embaixo, ó, 10. Esse daqui é retardado, esse daqui provavelmente ele gosta daqueles bagulho obscuro NTR, mas vejam esse anime aqui muito brabo. Vamos para o próximo, Ana Yomi Quartet. Hum, meu amigo. Você vê que o anime de cultura tem abertura, você já fala que porra é essa, o bagulho vai ser bom demais, né, mano? Se o bagulho tem dinheiro para investir em abertura, meu irmão, você já sabe que o bagulho vai explodir. Não vou comentar muito dele, porque ele, enfim, né, porra, já acabei revelando aqui para vocês indiretamente que isso daqui vai fazer parte de uma próxima lista, né? É um psicopata mesmo, vai tomar no rabo. A Niyomi Wa Wigipari, eu acho que é isso. Então tem aquele cara lá, ele vai lá trabalhar numa loja de flor, tá ligado? Uma loja que vende flor, ele tá desempregado, acha um emprego lá na loja de flor. Por favor, essa menina aqui é irmã do Protago. Puta que me pariu, essa porra tá... É, eu vou ter que censurar essa merda, vai tomar no rabo, mano. Eu não sei se é irmão, se é primo, foda-se. Se for primo, melhor ainda. Ele vai, né, trabalhar na loja da prima dele. Aí, ele começa na... Caralho, faz tempo que eu não vejo ela, olha só, né? Hum, essa menina aqui, ela entra, né, depois dele a trabalhar no mesmo local que ele, que é uma loja de flores. Nossa, daí já fica aquele triangulozinho bonitinho ali, parece a trindade da destruição, irmão. Já era. Aí é chublegue, blegue, leigo, leigo. Protago já fica psicopata ali, as duas. Nossa, irmão do céu. Vamos deixar esses aqui pra depois, né? Tamo comentando demais isso. E eu tenho que guardar munição, mano. Eu tenho que fucking guardar munição pra fazer vídeo, tá ligado? Não posso falar merda. Esse daqui, Bakiane, ah, eu acho que esse daqui é do irmãozinho lá, bibibibobobô, eu acho que é do irmão. Bakiane, eu acho que é do irmão lá, que tem essa irmãzinha ali, daí ele fica pistola, porque a ex dele terminou com ele, daí ele fala, ah, minha imagina não quer namorar comigo, mas não. Daí os irmãos falam, ah, é mesmo, é mesmo. Aí já acabou. Chublegue, leigo, leigo, blego. Nossa, irmão. Mas eu acho que a animação desse anime aqui não é tão boa. É meio distorcida, tá ligado? As meninas parecem umas minhoca marinha, tá ligado? Os bagulho ficam distorcidão. Parece que as meninas não tem fucking costela de borracha, tá ligado? O bagulho é insano mesmo, mano. Mas vamos comentar no próximo aqui. Né, ó, Bakuane 2, segunda season, não sei. Nem dá pra falar que é season, né? Porque é um episódio só. Bokuto Nurse no Kensho Nishite Animation. Puta que me fucking pariu, irmão. Isso daqui, eu só vou falar isso pra guardar munição pra um próximo episódio de Top 5. Foda-se, eu vou usar também. Mesmo que eu fale demais. Mas esse daqui é absoluto. E também é sabor baunilha, hein? Amiguinha de infância dele lá, os caras se separam. Aí a menininha, ah, eu vou ir atrás dele. Vou fazer uma faculdade de enfermaria, sei lá, a porra toda. Aí o moleque vira médico. Daí a mina acha ele no hospital. Ela fala, caralho, faz muito tempo que a gente não se vê. A gente dá pra pegar a ideia, né? Eroge, não vou nem falar dessa porra aqui, porque senão eu vou tá destruindo a minha munição. First Love foi comentado no primeiro episódio de Top 5. Vejam meu primeiro vídeo de Top 5 Rentões, que vocês vão se deliciar. De sabor baunilha ainda. Essa daqui é a... Nossa senhora! Tem três episódios, mano. Você vê que o anime de cultura tem mais de um episódio, você já fala, caralho, já foi investido mais do que o dinheiro do almoço do cara lá pra fazer o bagulho, né, mano? Ou não, né? Pode ser que tenha sido feito no PowerPoint também, como muitos desses animes aí de cultura. Vamos passar pro próximo animão de cultura aqui. Genkakukuna sensei ga arrebotou ele. Foda-se. Esse daqui é absurdo. Olha essa enfermeira aqui, irmão. Olha a animação dessa merda. Você pega e me fala, não, não é real, ninja. Não só é possível como existe. Tá lá o molequinho, nem lembro da história, porque é fã dessa história, né? Quem que tá vendo essa porra pela história? Chega lá, acha o bleigo, bleigo. O irmão dessa mina aqui, se eu não me engano. É irmão ou é primo? Tá falando no plot aqui? Mano, olha que delícia de fazer vídeo de anime de cultura, mano. Duas linhas o plot, tá ligado? Como que o meu roteiro vai? Liso igual uma margarina. Lisinho, mano. Vamos pro próximo, então. Não vou comentar muito dele. Eu vou só falar brevemente de outros animes, então. Não vou comentar de todos, porque senão o vídeo vai ficar absolutamente gigante. Então eu vou comentar apenas o que eu assisti recentemente, o que eu acho mais brabo. Ó, Kimigasukite Animation. Esse daqui é pra galera que gosta do anime, pra te lembrar que você é um solitário que nunca vai ter uma namorada. Tô brincando, mas enfim. Esse daqui é bonitinho, mano. Esse daqui é a essência da baunilha, tá ligado? Nossa. Mano do céu, esse daqui foi extraído direto da baunilha. Não sei de onde que vem fucking baunilha, mas foda-se. Ó, o cara aqui chegou. 10. O maluco já deu 10 aqui, ó. O outro mano já deu 9. Esse daqui é meio psicopata, ele não gosta muito daquela melaçãozinha ali, bonitinha. Esse daqui é de um parzinho lá, que eles estão namorando. Primeiro namorado dela, primeira namorada dele. Aí eles vão ver os fireworks lá. Daí falou, caralho, fireworks de casa, né mano? Aí a mina já deita assim, nossa, to blego, blego, lego, lego. Aí a história deu convulsão de... Enfim, né? Muito brabo. Não tem nem sinopse. O bagulho é straight to action, tá ligado? Já chega direto na ação assim, revólver, pistola, tira uma criança. Esse daqui, ó. Shikoku no Shaga, T-Animation. Esse daqui é pra aqueles psicopata. Na verdade não psicopata, né? Vamos falar irmãos de cultura. Aqueles caras lá, que gostaram daquele anime etizão, tá ligado? Aquele anime etizão lá, que tem as irmãs monstros, né? As meninas monstros, na verdade. Eu acho que é Monster Musume o nome. Esse daqui é... E se Monster Musume fosse um anime de cultura, tá ligado? E se... Cara, esse daqui tá um dos meus favoritos também, tá ligado? Esse daqui é um dos meus favoritos. Eu não sei nem por que eu não botei um dos meus favoritos. Add to Favorite. Esse daqui é muito bom. Muito bom. Ó, galera, não fala merda dessa porra, tá ligado? Ó, 10, 10, 9, 10. Essa galera aqui, tudo irmão de cultura. Esses caras sabem do que tá falando pra caralho, irmão. Vão ver esse daqui. Provavelmente vai fazer parte de um top 5 meu, né? Futuramente. Bora pro próximo aqui. Esse daqui, ó. Esse daqui é brabo, véi. Nossa, Sono Hanabira Ni Kujibi. Foda-se. Esse daqui é aqueles que gostam de uma colação de velcro. Vocês estão me entendendo? Esse daqui é dessa menininha que tá com essa menininha aqui. Daí vocês já tá ligado. Aquela... Aquela tocação de DJ, assim. Aquela mixagem. Brabo demais, mano. Ó, galera, deu 9, 8, 9, 10. Tudo mano de cultura esperto. Não tem um plot, né? Porque, enfim... É. E eu acho que eu vou encerrar aqui, pra não spoiler muito pra vocês, das minhas salses, né? Galera, chegamos aqui, então, no final dessa mini-review. Porque, na verdade, eu queria deixar um desafio pra vocês aí. Vocês estão vendo que até agora, até esse momento, eu censurei o nome desse profile e não falei até agora o nome dela. Eu vou deixar um desafio pra vocês. O primeiro invite de amizade que chegar e o cara foi um inscrito meu nesse perfil, vai ganhar um fucking prêmio. Eu não vou falar pra vocês o que é o prêmio, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão me mandar o invite, daí vocês vão chegar lá no Discord e falar Ninja, eu fui o primeiro a mandar o invite pra profile. Aí você vai me mandar um print de você logado na sua conta, ou sei lá, um vídeo. Eu não sei como que eu vou fazer, mas você chega lá. E daí eu vou ver aqui, né, por ordem de pedido de amizade, quem foi o primeiro que mandou o invite pra mim. Aí, como vocês vão achar esse profile, foda-se, irmão, tá ligado? Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido este vídeo de analisando o meu perfil amaldiçoado, o meu perfil secreto no MyAnimeListo. O que vocês acharam? Curtiu a ideia? Deixa um likezão, se inscreve no canal pra não perder o pau. E também vejo o primeiro episódio da série de top 5 melhores. É aqui, velho, nossa, eu tenho tanta fonte. Meus amigos são tão psicopatas que tem muita fonte na cabeça deles pra mandar mais vídeos pra vocês nesse fucking gênero, tá? Então deixa eu trocar o profile do óculos que a gente já tá acabando, né? Dá like, se inscreve no canal para não perder o pau. E eu vou ficando por aqui, guys. Muito beijão de ervas, não esqueçam do desafio estar feito aí pra vocês, tá? Vou ficando por aqui, então. Muito beijão de ervas, até a próxima. Valeu! Falou! Falou!